Após reforma, a Igreja Santo Antônio, que fica na rua Pedro Gonçalves, no centro de Nayatuba, será reinaugurada no dia do Padroeiro, em 13 de junho. O padre Paulo Crozera, em entrevista ao Drops, explica que a Igreja Santo Antônio é pertencente à paróquia Nossa Senhora da Candelária. Há anos não se fazia nada na Igreja Santo Antônio, na rua Pedro Gonçalves, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Candelária. Portanto, ela necessitava passar por uma grande reforma. E é o que fizemos. Foi trocado totalmente o forro, o piso, construímos uma sala nos fundos. E praticamente foi feita toda a iluminação nova. E os vitrais. É uma nova capela. Uma nova capela para o bem destas pessoas, que conservam uma devoção muito grande a Santo Antônio, e um carinho imenso por aquele local que tem uma história já muito grande. Portanto, ali será um lugar para celebrações, reuniões, encontros, grupos de vivência que possam celebrar a Palavra de Deus. Então, lugar para se encontrar entre si e com Deus. No dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, nós vamos fazer uma reinauguração desta Igreja. Portanto, a partir das 5 horas da tarde, vão ser entregues os bolos de Santo Antônio, que o pessoal comprou. E às 7h30 nós teremos, então, uma pequena procissão, e em seguida a benção da capela e a missa. Padre Paulo também falou um pouco sobre o padroeiro da Igreja. Santo Antônio de Padua, da era de origem, ele é português, né? Mas foi um seguidor de São Francisco de Assis. Ele buscou viver o amor à pobreza. Ele ficou conhecido, assim, um lugar muito conhecido pela tradição, como sendo o santo casamenteiro. Mas porque ele ajudava as pessoas pobres, que não tinham dotes, a conseguir dotes para se casar. Então, por isso que ficou essa fama dele. Mas foi uma pessoa de uma capacidade muito grande, em termos de pregação da Palavra de Deus, e que ofereceu, primeiro, o pão da Palavra ao povo, com muita sabedoria, e também o pão da caridade, o pão dos pobres. Eu creio que Santo Antônio, ao olharmos na imagem dele, nós lembramos isso. Ele nos oferece Jesus, neste pão da Palavra e neste pão dos pobres.